Vem sentando sua gostosa, rebola na minha piroca Faz o que você faz de melhor, você tá com o que você acaba gostosa Vem sentando sua gostosa, rebola na minha piroca Faz o que você faz de melhor, você tá com o que você acaba gostosa Eu sou puro e tal e não aprende a amar É só um sexo, tem gostura, rala Vem sentando sua sobra desde o teu sentado Vem sentando sua sobra desde o teu sentado Eu sou puro e tal e não aprende a amar É só um sexo, tem gostura, rala Vem sentando sua sobra desde o teu sentado Hoje, hoje, hoje vai rolar uma putaria Ela não pare, dá-lhe tanto, tão fofoca nas meninas Vai sentar na piro Hoje vai rolar uma putaria Ela não pare, dá-lhe tanto, tão fofoca nas meninas Vai sentar na piro Hoje vai sentar, hoje vai sentar na minha piro Hoje vai sentar, hoje vai sentar na minha piro Hoje vai sentar, hoje vai sentar na minha piro Hoje vai sentar, hoje vai sentar na minha piro Hoje vai sentar, hoje vai sentar na minha piro Hoje vai sentar, hoje vai sentar na minha piro Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí meu irmão Esse aí é o JT do Dendê, isso, a Globo não morre Vem sentando sua gostosa, rebola na minha piroca Faz o que você faz de melhor, você tá aqui que se acaba gostosa Vem sentando sua gostosa, rebola na minha piroca Faz o que você faz de melhor, você tá aqui que se acaba gostosa Eu sou pura, pão e não aprende a amar, mas só não segue esse tempo as tuas ralas Vem, dança sua sobra desde tu sentado, vem, dança sua sobra desde tu sentado Eu sou pura, pão e não aprende a amar, mas só não segue esse tempo as tuas ralas Vem, dança sua sobra desde tu sentado, vem, dança sua sobra Hoje, hoje, hoje vai rolar uma putaria, ela não pare, dá-lhe tanto Então fofoca nas meninas, vai sentar na piroca Hoje vai rolar uma putaria, ela não pare, dá-lhe tanto Então fofoca nas meninas, vai sentar na piroca Oi, vai sentar, oi vai sentar na minha piroca Oi, vai sentar, oi vai sentar na minha piroca Oi, vai sentar, oi vai sentar na minha piroca Oi, vai sentar, oi vai sentar na minha piroca Você pode ter um pra me ensinar, tu acha na pica vai Ébola, ébola, ébola pra teimar, sei que não é sacada Você pode bem, deixa querer um por mais É pirata e tu é chata, tem história demais Muita Maria Varim, quebrou-me na piroga E não dá mais pra consertar Porra da onda chota, sabe me fazer gozar Muita Maria Varim, quebrou-me na piroga E não dá mais pra consertar Porra da onda chota, sabe me fazer gozar Porra da onda chota, sabe me fazer gozar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí meu irmão Esse aí é o JT do Dd, isso a Globo não bosta